E é um assunto que não é tão fácil assim de abordar, mas é um assunto importantíssimo que é o princípio das duas debilidades. André, eu já ouvi falar sobre isso alguma vez, mas não sei como que funciona. A gente vai ver na prática hoje esse princípio várias vezes, diversas vezes, para ficar bem fixado o conhecimento para você. Então, o que vem a ser esse princípio das duas debilidades? Deve ter visto em vários livros, várias biografias, o que é o tal desse princípio das duas debilidades. Primeira coisa, tem que saber o que é uma debilidade. Então, você que está aí no chat, dá um exemplo de debilidade que você conhece no xadrez. Eu vou exemplificar com outras também, para a gente, juntos, lembrar de várias debilidades, coisas que são importantes para você. E, antes de quando vocês vão mandando a debilidade, eu vou explicar como vai funcionar esse princípio. Então, o que acontece? Eu vou dar o exemplo de uma debilidade. Um peão isolado. É o caso desse peão aqui, de A7. Esse aqui é um exemplo de uma debilidade. O que acontece? Quando você tem uma debilidade na posição, uma dificuldade, um ponto fraco, o que você costuma fazer? Você pega todas as suas peças e ataca com um ponto fraco. E, depois que você ataca esse ponto fraco com todas as suas peças, o que acontece? O seu adversário vai lá e defende com todas as peças. E, depois, o que acontece em uma dessas? Ele vai com todas as peças, você ataca com todas e você não consegue progredir. E é isso que entra esse tal do princípio das duas debilidades. É algo clássico. Aí, você vai ver em várias partidas. que é você criar uma segunda debilidade, uma segunda dificuldade pro seu adversário. E a galera dando exemplos aqui, né? Por exemplo, o exemplo que o Pablo mandou, casa fraca, é um exemplo. Então, quando você tem uma casa que não é mais defendida por peões, pode ser uma debilidade. Um peão atrasado, que o Ed falou aí também, um exemplo bem bacana. Peões dobrados, que também casa fraca, peças soltas também pode ser uma. Peças soltas, geralmente, ela é mais caracterizada como tema tático, mas pode ser também uma debilidade. Ilhas de peões também, tema importante. Um rei vulnerável, também é outro tema interessante também. Então, quando o seu adversário tem um, geralmente ele consegue cuidar dele. Mas, quando você vai criar o segundo, isso fica sensacional, fica bacana. E finais que parecem que não tem como ganhar, que são impossíveis de você converter, você vai ver que com essas ideias, você consegue converter e muito, muito bem. Certo? Então, eu vou pedir pra galera que tá acompanhando aí o chat, deixa o like aí pra gente na transmissão, naquele like emprestado. Você deixa ele agora, deixa o joinha. Se você não gostar, no final você tira. Mas deixa agora, só pra dar uma força, pra chegar aí mais gente, nossa transmissão. Então, isso aí, ó, nosso acordo que a gente faz isso aqui, nosso combinado. Então, quem puder ajudar, vou agradecer bastante. Então, pra começar, a gente vai ver essa partida aqui. Pra quem não conhece, é a Kiba Rubinstein, um dos nomes mais famosos, quando a gente fala de conversão de partidas, uns nomes clássicos, assim. Infelizmente, não foi campeão mundial, devido a guerra no momento que ele estava em ascensão, que ele poderia ter grandes chances. Tanto é que ele venceu o Lásper nessa partida, que foi campeão mundial. Mas ele não foi, infelizmente, por aquele período contubado que teve de regras, de guerras e tudo mais. E nessa posição, o Akiba Rubinstein está de brancas, ele tem um peão a mais, e é um final de torres, né. E o que acontece na maioria dos jogadores nessa faixa de 1000 a 1800? Ele olha pra esse final e vê da seguinte forma. Se eu trocar as damas, eu vou entrar no final de torres, e provavelmente eu não vou saber ganhar esse final. Eu vou acabar trocando, vai sobrar um peão, e talvez eu consiga fazer uma ponte de Lucena, fazer alguma coisa nesse sentido. E fica assim naquela dúvida se deve trocar ou não as peças. E muitas vezes, o que acontece? O jogador nessa faixa de rating, ele acaba mantendo todas as peças em jogo. Mantém a dama, mantém a torre. E muitas vezes, por fazer um lance desse, ele acaba sempre levando algum contra-ataque, acaba cometendo algum deslize. E a partida que ele estava com um peão a mais, vira uma derrota, ou um empate, ou tem uma dificuldade gigante de ganhar a posição. Por exemplo, vamos supor que aqui, está de brancas, e faz um lance simples, como dama B5, com a ideia de ameaçar mate. Parece um lance interessante, uma ideia boa, né? E você esquece que, depois de dama capturar peão, está atacando duas peças, e você vai começar a ter dificuldades, e vai levar mate na posição, por exemplo. Check. Torre DC. Você pode descer aqui a dama. Mas eu não lembro que a dama volta aqui, né? Mas vai ficar uma posição bem desagradável. Então, esse é o grande defeito dessa faixa de rating, quando você não sabe como converter uma posição, e você deixa tudo no tabuleiro, tudo disponível, com chance do seu adversário contra-atacar, e às vezes você está em uma posição tão confortável, e como você está iniciando o seu cálculo, ele não é tão firme, e você acaba perdendo uma partida, que, teoricamente, você deveria ter ganho. Então, por exemplo, vamos entender como o Akiba conseguiu converter essa posição aqui, que parece complicada, mas, depois que você entender o tema, vai ficar muito, muito tranquilo, e muito divertido de você conseguir. Nessa posição aqui, o que ele fez? Ele calculou que, depois das trocas de damas, o adversário, ele seria obrigado a tomar de torre nessa posição. Por que de torre? Se tomar de rei, desculpa, eu tenho que tomar de rei na posição, se tomar de torre, invertir aquela ideia, mas, se tomar de torre, o que acontece? Ele seguiria com torre por F5, torre por E3, torre F8, o rei teria que sair, e ganharia o peão aqui. Caso jogasse o lance como torre 8, teria aqui trocas de torres, e o final está ganho para as brancas. Como que esse final está ganho assim, André? Tão simples? É porque o rei vai ter que cuidar desses peões aqui, porque esses peões aqui, eles vão progredir sozinhos. Enquanto o rei vai cuidar desses peões, o seu rei vai fazer uma limpa do lado de cá, vai ganhar os peões desse lado. Então, é um final teoricamente fácil de ganhar. Então, o que aconteceu aqui na posição? Depois que ele fez dama captura, ele foi obrigado a tomar de rei. Seguiu aqui, torre por F5, torre D1, rei F2, torre D2, e aqui jogou rei F3. E depois de torre por B2, nós chegamos agora na ideia que eu quero passar para vocês hoje, no princípio das duas debilidades. Esse é o tema, esse é o momento que eu quero que você pense qual foi o lance que as brancas fizeram nessa posição. Primeiramente, você pense quais são as debilidades que as pretas têm, e também quais as vantagens que você tem de brancas. Eu vou deixar aí um minutinho para você pensar e falar qual o lance que você faria nessa posição. E bom dia aí para o Anselmo, valeu Anselmo para acompanhar. Grande Ícaro, bom dia. Ícaro do time Hate Evolution. Professor de sucesso, grande Lucas, valeu por acompanhar. Um abraço. E agora vamos pensar nesse lance aí, vamos entender o princípio das duas debilidades. É um tema muito, muito bacana, e que você vai conseguir aplicar nos seus finais, e vai perder o medo de converter partidas. Chega de você chegar na posição e falar, não vou trocar peças porque eu não sei ganhar. Não, você vai trocar peças porque você vai ter a certeza que você vai ganhar. Inclusive, vou até mostrar uma partida que eu joguei ontem, aplicando essas ideias no meio jogo. Então, é um tema sensacional, que vai mudar a sua forma de ver as posições. Aqui, joga umas brancas. Só um recadinho, galera. Espera passar os 30 segundinhos aí. Quando faltar uns 10 segundos, você manda a resposta no chat para não dar o spoiler para quem está acompanhando e acabar perdendo a linha de raciocínio. Certo. Espera aqui. Mais um tempinho só para dar os 10 segundinhos. e agora eu posso começar a falar. Galera, seguinte, essa é a tipo de posição. Você tem que perceber quais são as debilidades que temos na posição. Uma debilidade que as pretas têm é que as brancas têm um peão passado. Mas, André, isso é uma vantagem das brancas. Então, para você é uma vantagem. Para as pretas, uma debilidade. Então, o que acontece? Você tem que criar uma segunda debilidade. Uma segunda situação para as pretas resolverem. Por quê? Depois do lance torre A5, que foi falado aí para a galera, Ícaro, Arthur, Pabllo, que é o lance correto, as pretas têm que fazer o lance torre B7. E aqui fica bem claro o princípio das duas habilidades. Por quê? As pretas estão cuidando da defesa desse peão, né? A torre ficou escrava. A gente costuma falar que é uma torre ativa, outra uma torre não ativa. Essa torre não pode sair daqui. Enquanto isso, as brancas podem aproveitar para continuar os seus planos. E um lance aqui muito, muito interessante e muito forte na posição, o segundo lance do Rubenstein, que foi o lance torre A6. Por que torre A6 na posição? A torre vai limitar todas as ações do rei. E agora, você tem toda a segurança possível para avançar seu rei, avançar seus peões e deixar um peão passado na posição que foi o que aconteceu na partida. Então aqui eu vou passar os lances. Vai ser bem tranquilo o final. Bom dia, grande Nelson! Valeu, Nelson, por acompanhar. Rc7, H4, F7, G4. Isso aqui é uma dica importante. Isso aqui é um assunto que o Matsuura falou para mim bastante. Até que nos vídeos também do canal que ele fez comigo ele comentou sobre isso. Você tem que manter os seus peões alinhados, tá? Isso é uma ideia boa. Por que manter os peões alinhados? Porque fica mais fácil de defender caso a torre venha contra-atacar. Então imagine que essa torre entre aqui em algum momento e você tenha avançado o rei. Você pode dar uma chance dele conseguir escapar e entregar o peão dele em troca dos seus peões. Isso aqui é um tema importante. Você tem que sempre manter os peões alinhadinhos. Bom dia, professor Nilson! Valeu para acompanhar também. Aqui jogou Rf4, D7, H5, GH6 e agora percebe que gerou uma casa fraca. Então agora gerou a terceira debilidade. Por quê? Agora tem a ideia de entrar com o rei aqui. Rf5, F7, E5, torre B7 e aqui a posição já está bem mais tranquila de converter. Ele jogou aqui com torre D6. Esse lance aqui talvez nem precisava fazer tanta... Teve várias lances de torre indo e voltando que não precisava, mas acabou acontecendo. Aqui, por exemplo, ele poderia jogar reis G6. Era uma ideia. Mas aqui torre A6, ref7, torre D6 de novo, ref8, torre C6, ref7 e A3. E aqui o Lasker decidiu abandonar a posição. Mas só para entender por que ele decidiu abandonar, qual foi o motivo dele abandonar, é que a partida poderia seguir mais ou menos assim. Vamos jogar aqui com rei F8, reis G6, vamos supor que jogaria um lance como torre D7 tentando contra-atacar. E tem que tomar cuidado aqui um lance, por exemplo, como torre E7, eu já consigo jogar check e vai ter que trocar as torres. Depois que troca, perde esse peão, perde esse e vai converter com muita, muita facilidade. Posição. Então, jogaria aqui, por exemplo, torre C8, rei E7, e aqui poderia capturar os peões e a vitória está muito tranquila com dois peões passados. Então, galera, essa aqui é a essência da posição quando a gente fala de posição de duas debilidades. é você não criar grandes... Você não tem que ter um super cálculo, ter que ver muito além, mas é uma posição que você está com várias vantagens acumuladas e, em certo momento, você cria uma situação para o adversário e depois você cria a segunda situação para ele. não precisa ter medo. Nossa, eu estou com um peãozinho a mais só na posição, estou com pouca coisa, tenho medo de converter. Não precisa ter medo. Isso que eu quero dizer para você. Se você começar a ter segurança de fazer isso, começar a aplicar nas partidas, vai ficar muito, muito mais fácil. para você. Obrigado.